Eu não acredito que você vai usar um poder pra abrir um cadeado, o quê? Não, vou fazer uma coisa bem mais simples. Viajar no tempo, um fio bem melhor assim. Afinal, dois anos passam voando e você vai o quê? Hoje em dia a gente pode assistir o que quiser, na hora que quiser. Mas quando eu era criança era completamente diferente. No meu tempo, as manhãs da TV aberta eram dedicadas à programação infantil. E inclusive eu apresentei, por mais de dois anos, um programa infantil na Rede Globo chamado TV Globinho. Era dedicado à curadoria de desenhos animados. O fato é que essas circunstâncias mudaram muito e atualmente são os canais por assinatura que investem muito nos programas pras crianças. Desde o retorno fantástico de Os Detetives do Prédio Azul, o Canal Globo tem apostado nas séries nacionais. E em 2019, acertou a mão outra vez. Mas dessa vez, a equipe do Globo resolveu se arriscar num formato que agrada o público desde os anos 50. E eu tô me referindo ao sitcom, um termo abreviado no inglês, pra comédia de situação. Um defensor intergaláctico deve sempre salvar um amigo de um vexame. É, é isso mesmo. O Globo produziu seu primeiro sitcom pra crianças. E essa série se chama Bugados e é sobre três personagens que saem do jogo eletrônico Stormcrawl. Os três. Eles são, assim, umas figurinhas. Eu vou começar falando do Neil, um defensor intergaláctico, mega corajoso. Hã? Um herói sempre sabe a hora de ajudar. Ele consegue acessar mapas, tirar medições e analisar as emoções das pessoas através dos seus óculos. E Glinda é uma skatista cósmica, com um jeitinho assim de durona, mas é super mega ao mesmo tempo. A tiara da garota lança poderes, mas nem sempre eles saem como planejado. E tem ainda o robô de nome Tyron667, que adora conversar com as máquinas e é meio distraído. Achou meu botão pipoca? Só pode estar nas minhas costas. Não, mas o que esse botão faz? O relógio dele é muito legal e acessa qualquer informação do universo. E esse trio anda meio entediado por ter que enfrentar um bando de alienígenas todo dia. Então, eles resolvem sair da tela e se aventurar no mundo real com a ajuda de dois irmãos jogadores. Quem recebe o Tyron por aqui é Karol. Aqui é o meu amigo! Karol? Eu faço qualquer coisa pra tirar um 10. É o meu traíso do meu bolão! Se está daqui! Uma aluna super dedicada aos estudos. E essa garotinha tenta ajudar no processo de adaptação do robô ao dia a dia da escola. O irmão da Karol é Mig, que não curte muito estudar e vive assim no mundo da imaginação. Pra ele, não existe tempo ruim e nem hora certa pra uma boa aventura. E esses nossos heróis têm uma pedrinha no sapato. A mimada Mabel, que desconfia bastante desses novos alunos. Claro que a Mabel tem o seu fiel escudeiro, o ingênuo Fabinho. E essas crianças estudam no Colégio Pirandello, que tem o diretor metida, piadista e o vice-diretor responsável no meio de um monte de malucos. A bibliotecária é meio rabugenta e ela adora música no estilo rock'n'roll e o de educação física é um preguiçoso comilão. Sem falar da professora exigente. Especialista em sapos. Bom, esse elenco foi escolhido a dedo. Os atores mirins, além da sintonia, têm o tempo da comédia com piadas e pausas se encaixando no momento certo. A primeira temporada fez um sucesso enorme. Está no top 3 dos programas infantis da TV Paga. Agora imagina se os óculos do Neo pudessem prever o futuro e se o Tyron conseguisse ler os pensamentos. Você vai encontrar essas situações na segunda temporada da aventura. Rolam participações especiais, como a do pai do professor de educação física e a de um inspetor de segurança que visita essa escola. E quem embarca do jogo direto para o Colégio Pirandello são os vilões. Bugados traz uma abordagem bem educativa e muito divertida sobre os videogames. Não deixa de explorar o fascínio que eles exercem sobre as nossas crianças, mas a aventura de verdade acontece no mundo real. Reúne aí as crianças da sua família porque o jogo continua com oito episódios da segunda temporada disponíveis para você assistir. O vilão está solta e eu vou resolver isso. Agora é play ou game over. Eles me mostram aquela técnica de braço de ferro. Aperta, puxa e detona. É muito simples. É só apertar, puxar e detonar.